O homem de mim Foi assim que eu me vi Por tudo que passei Quase que morri Foi demais O que tentaram contra mim E se não fosse um milagre Eu não estaria aqui Mas sou amado Guardado Por ele Eu sou ungido Querido Ele Amado Guardado Ele E eu sou ungido Querido Ele E Deus me leu a todo pó Foi lindo o que Ele fez Quando eu pensei que estava só Me deu vitória outra vez E Deus me leu a todo pó Foi lindo o que Ele fez Quando eu pensei que estava só Me deu vitória outra vez Me deram de tudo Pra me destruir E por um momento Quase desistir Mas eu tenho um sonho E eu vou até o fim O que Deus me prometeu O que Deus me prometeu Eu sei que vai cumprir Eu sou amado Guardado Por Ele Eu sou ungido Querido Querido Amado Guardado Guardado Congido Querido Ele E Deus me leva a todo pó Foi lindo o que Ele fez Quando eu pensei que estava só Vendeu vitória outra vez E Deus me leva a todo cor Foi lindo o que ele fez Quando eu pensei que estava só Vendeu vitória outra vez Mas eu pensei que estava só Vendeu vitória outra vez Meu Deus, estou aqui Eu preciso conversar E buscar o Senhor na saída Meu problema se agravou Magoou esta ferida Morreu de lágrimas Meu rosto se tornou Deus, não deixe este vento Meu mar por deitar Só uma palavra Sério falar Esse mal de volta Eu sei Vai acalmar Ouve meu grito Meu Deus, por favor Meu ponto final Neste mal Nesta dor Minha única esperança É o Senhor Eu sei que não mereço Estou aqui porque careço Da urgente providência Da urgente providência Providência do meu Deus Só uma palavra O Senhor fala O Senhor fala O Senhor fala Minha única esperança O Senhor Minha única esperança O Senhor O Senhor Deus, quantas vezes eu já errei E eu confesso que não sei Se mereço o teu pecado Eu já não tenho aonde ir E por isso eu ri aqui Pra tentar mais uma vez Se a gente erra Fica difícil pra viver a vida Porque o pecado é uma estrada sofrida Eu peço a Deus Eu peço a Deus para me libertar A minha vida Não é vida sem o teu perdão Não és o caminho A paz, a salvação Por isso hoje quero reconciliar Me aceita de novo Me salva de novo Me salva de novo Eu quero sorrir Eu quero viver Me ser Deus de novo Me aceita de novo Me salva de novo Me salva de novo Que se deu de novo Eita! Direto do coração do papai Pra o seu coração Simbora menino Se meu Deus Não tiver pena de mim Então eu sei que é meu fim Sem ti eu sei que vou morrer Eu cantei Mas no fim deu tudo errado E eu sei que eu sou culpado Hoje mesmo eu chorei Se a gente erra Fica difícil pra viver a vida Porque o pecado é uma estrada sofrida Eu peço a Deus para me libertar A minha vida Não é viva sem o teu perdão Tu és o caminho Após a salvação Por isso hoje quero reconciliar Se eu tiver outra chance Eu serei um homem novo Vou voltar pra minha igreja Vou cantar com o teu povo Vou dizer pra todo mundo Que eu tenho um Salvador Então quebre as cadeias Eu me rendo até a porta Eu já sinto tua presença Eu já vejo minha vitória Vai ser tudo diferente Vou deixar tudo pra trás E vou viver uma nova história Vou viver uma nova história Vou viver uma nova história Me aceita de novo Me salva de novo Eu quero sorrir Eu quero viver E ser Deus de novo Me aceita de novo Me salva de novo Me salva de novo Eu quero sorrir Eu quero viver E ser Deus de novo Não adianta ser segurado Porque Jesus vai te pegar daquele jeito Hoje tem cura, hoje tem oção Já começou a estar tremendo tudo Não adianta ser segurado Fecha os olhos e entra no manto Comece agora então a sentir O chão tremendo e o céu se abrindo O chão vai tremer O céu vai se abrir Terra é morta, sã Vai acontecer aqui O chão vai tremer O céu vai se abrir Terra é morta, sã Vai acontecer aqui Oh 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 Ele adora a dor, ele adora em qualquer lugar E Jeová olhando lá no céu, achando lindo aquela adoração E de repente começou a crer, o alicerce daquela prisão O chão vai tremer, o céu vai se abrir Terremoto santo, vai acontecer aqui O chão vai tremer, o céu vai se abrir Terremoto santo, vai acontecer aqui Não adianta você segurar, porque Jesus vai te pegar daquele jeito Hoje tem cura, hoje tem um salto, já começou a estar tremendo tudo Não adianta você segurar, fecha os olhos e entra no manto Comece agora então sentir, o chão tremendo e o céu se abrindo O chão vai tremer, o céu vai se abrir Terremoto santo, vai acontecer aqui No chão vai tremer, o céu vai se abrir Terremoto santo, vai acontecer aqui No chão vai tremer, o chão vai tremer No chão vai tremer, o céu vai se abrir Terremoto santo, vai acontecer aqui No chão vai tremer, o céu vai se abrir Terremoto santo, vai acontecer aqui Terremoto santo, vai acontecer aqui Logo eu que pensei que já tinha vivido Todas as emoções Pensei que sabia amar, só por conquistar os meus corações Mas quando encontrei o amor verdadeiro, mudou essa concepção Me pegou de um jeitinho, me deu seu carinho E me ensinou numa nova lição, que emoção Amém, gostei demais Amém, gostei demais Em Jesus me encontrei Amém, gostei demais 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 Amém Amém, gostei demais 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 Não te deixe embora se me abençoar Jesus é forte, santo, poderoso Também é maravilhoso para operar Todo teu problema vai cair por terra Quem estiver doente ele vai curar Fique ligado de olho na bênção Hoje a teu lado ele vai passar Olha ele aí, eu sinto a sua presença Abraça com ele e vamos cantar Me dá a minha bênção, eu quero minha bênção Jesus, aquela bênção que eu já te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu já não chorei Me dá a minha bênção, eu quero minha bênção Jesus, aquela bênção que eu vim buscar Jesus, vou abraçar o Senhor agora Não te deixe embora se me abençoar O seu poder é grande e nunca mudou Operou no passado, opera no presente Ele deu vista ao cego, se curou o leproso Curou a sogra de Pedro que estava doente E hoje aqui ele vai fazer Milagres de maravilhas eu já posso ver Entra no mistério agora para receber Milagres de maravilhas eu já não chorei Me dá a minha bênção, eu quero minha bênção Jesus, aquela bênção que eu já te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu já não chorei Me dá a minha bênção, eu quero minha bênção Jesus, aquela bênção que eu vim buscar Jesus, vou abraçar o Senhor agora Não te deixe embora se me abençoar Me dá a minha bênção, eu quero minha bênção Jesus, aquela bênção que eu te falei Me dá, me dá, me dá a minha bênção Jesus, aquela bênção que eu já não chorei Me dá a minha bênção, eu quero a minha bênção Jesus, eu quero a bênção que eu vim buscar Jesus, vou abraçar o Senhor Não se deixe embora, minha bênção